Depois da nacional iniciante, a pista é no sensato geral. O grande treme para a final da CGPRO. É a categoria fogo no prisão da CG's. O vento dispara. O Cearense negu e o domínio. Daqui a pouco temos aí o Vigilante Nacional. Assistência técnica tem nome aos panela central. O Cione Segura, abatou. Vai ao lado, ele segura, tá valendo. Ele é o líder, o Cione Segundo, o Terceiro é o Bodinho. O Magno Emanuel é o quarto, o quinto aqui. Olha aqui, fizeram minha palavra. Mais para eles. Ele era líder da categoria de empresas, de equipamento e valor. Agora tem que focar na nacional prom, né? Agora eu disse aí, pega a cabeça. Pega a cabeça e vem para a prom. Vem para a prom. A cada jogou muito. O top 2 do Cearense do Bodinho. O top 2 do Paraíba do Bodinho. A terceira colocação do pontinho, a Mossoró de Magno Emanuel. Fala aí, Mossoró Pedro Bala. Dia 23 e 24 de setembro, é o Campeonato Estadual. A gente vai ao Campeonato Estadual. A gente vem aí, próximo domingo, a abertura da toca do Zuninho, Mossoró. Vamos abrir o campeonato com mais de 50 mil em prêmio. Às 4º domingo eu vou a Triunfo e 5º domingo, final da toca do Zuninho. Vou gastar hoje, minha cortesia. Vou gastar hoje, Cici, hoje lá. Não é com você não, Cici. É brincadeira, meu amor. Não é com Dona Maria, Cici. Cici, fora. Cacitoria sem metró. Alcione Guilherme, o Rosano. Traz a liderança da prova. Vem de volta. Depois do devido existir. Sem probleminha, vai ao box. Alcione assume e traz. Porque o Gayser, em segundo, terceiro, é Magno Emanuel Par. É atleta de campeonato, que o Gayser, em segundo, terceiro, calmo. É que fizeram meia. Equipa. Legal. Se o Gayser, aqui, vai ao quinto. Vamos agora para a grande final da categoria nacional iniciante. São três equipamentos. Alcione, bolinho gás e Magno Emanuel. Alcione, bolinho gás e Magno Emanuel. Alcione, bolinho gás e Magno Emanuel. Passando aqui. No manil gás. Terceiro, Magno Emanuel. É que fizeram meia. Arrasa, ali atrás. O equipamento. Da Jackson, motopeças, peças e serviços. E a companhia que teve a ideia. Alcione, a propriedade da Prefeitura Municipal. Juntamente com o deputado Nelson Queiroz e o Mercado Lógico de Manaúmas, Dona Don Galanches, BR Motopeça, S&P F. Barber. Passando aí da metade da prova, a Nacional Iniciante vem aí, vamos para a grande final. Prepara, prepara a Nacional Iniciante, aí pessoal depois a instalação da Prefeitura, a Máster São Final, vão deixar a pista com o votado. As quatro categorias que são A Master, Amador, Local e Master, Amador, Local e Nacional Categoria Ocione, Edson, Alonso O que foi, Modinho? O que foi, Modinho? Modinho vinha bem Modinho era o vice-líder da prova Vinha bem demais Mais uma vez Equipamento com problema E o Magno Emanuel que não tem nada a ver Vai para a segunda colocação Modinho retorna Com a ajuda ali do Gerardo Para a terceira colocação Equipe 064 No 15 de julho de Jorge E o que foi, Modinho? A categoria CG Pro Em nome ADR Motopeças Agradecer aqui A todos os patrocinadores A também, a Churrascarinho Alpedre Doutor Neis Agradecer a MS Barber Sendo empolgados Danda Lanche Agradecer também a FP Automecânica Padaria Central Lá do Sapo Lou Atelier Alisson Mercadinho Cidade de Caraúmas Farmácia Neide E aí, Modopeça E aí, Modinho de Israel A Loma Mas já se que não vai Rir Já pode descansar Não é atacado Aplausos para ele O Cearense de Russas Parabéns, garoto É o grande campeão Alcione Da categoria CG Pro Já agradece seus servos E retorna ali Ao topo Da categoria CG Pro Parabéns, Magno É o Viz Parabéns, aí, Modinho Gás Apesar das adversidades É o top 3 O quarto É o prato da casa É o Carlos E o quinto É o atleta Júnior Jauris Fechou Eu me refrigero aqui Porque agora É a categoria Nacional iniciante Com 13 atletas Aí depois Arnaldo Manutenção Geral